Música Fala ai galera, beleza? Bem vindos ao canal Que ronco lindo né? Essa é a vovó da atual Ninja H2 Música 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 Essa moto é a Kawasaki 750 H2 Fabricada entre 1972 e 1975 Assim como a GT750 H2 Possui um motor 2 tempos Com 3 cilindros Mas é um pouco mais forte Tem potência de 74 cv Acredito que não tenha no Brasil Mas nesse período que estou pesquisando Sobre motos antigas Já vi muita raridade Pra você ter uma ideia Tem uma KZ 1300 aqui no Brasil Pode ser que tenha uma 750 H2 Também não duvido que essa quilometragem original Já vi muitas raridades Com caiba muito menor que essa Por aqui pelo nosso país Música 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 Galera, gostou do vídeo? Então dá aquela força, clica no gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de novos vídeos e compartilhe com seus amigos.